A reunião. ...na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Essa presidência passa a primeira fase da ordem do dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposição sujeita a apreciação do plenário. Mensagem número 228, barra 2017, do governador do Estado, que encaminha o balanço geral do Estado de Minas Gerais relativo ao exercício financeiro encerrado em 31 de 12 de 2016. A presidência designa como relator o deputado Ulisses Gomes e indaga o deputado se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Ulisses Gomes, para emitir o seu parecer. De autoria do chefe do Poder Executivo, a mensagem empírica que encaminha a prestação de contas do governo do Estado relativo ao exercício 2016, senhor presidente. A mensagem em questão encaminha a prestação de contas relativa ao exercício 2016, conforme o artigo 90 da Constituição Estadual, o chefe do Poder Executivo deve prestar contas anualmente à Assembleia Legislativa, as contas referentes ao exercício anterior, dentre 60 dias contados a partir da abertura legislativa ordinária, em obediência ao dispositivo das compostas que foram acrescentadas na Assembleia. Apresentados os relatórios, senhor presidente, com relação ao déficit fiscal do Estado, que teve um desempenho menor de 2,6%, no entanto, melhor que o desempenho negativo do governo federal de 3,6%, apesar de todos os índices, o Tribunal de Contas apresentou relatório favorável, entendendo que o decreto de calamidade pública financeira suspendeu a contagem de prazo, estabelecendo o retorno do limite máximo da lei de responsabilidade fiscal. Mesmo assim, o governo apresentou índices na área de saúde e na educação superiores ao índice constitucional, garantindo a aprovação das contas referente ao exercício de 2016. Nesse sentido, encaminhamos relatório, aprovando as contas do governador de Minas Gerais, conforme a conclusão em anexo, em face do exposto opinamos pela aprovação das contas do governador de exercício de 2016, por meio da resolução que segue abaixo, senhor presidente. Em discussão, aparecer. Não havendo quem queira discutir, encerra essa discussão. Em votação, aparecer. Os deputados que eu aprovo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei nº 5.429, barra 2018, do governador do Estado, que autoriza o Estado a assumir o passivo financeiro das fundações de ensino superior associadas à Universidade do Estado de Minas Gerais e da outras providências. A presidência avoca para si a relatoria e passa a emitir o seu parecer. De autoria do governador do Estado, o projeto de lei em tela autoriza o Estado a assumir o passivo financeiro das fundações de ensino superior associadas à Universidade do Estado de Minas Gerais e da outras providências. A proposição foi aprovada no primeiro turno, na forma original, e retorna agora a esta comissão para dela receber e aparecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, parágrafo 7º do Regimento Interno. Com toda a fundamentação exarada neste parecer, a conclusão em que chego é que, em face do exposto, somos pela aprovação em segundo turno do projeto de lei nº 5.429, barra 2018, com a emenda nº 1 a seguir redigida. Emenda nº 1. Suprima-se no caput do artigo 1º do projeto a expressão do artigo 7º, inciso 2º e, e acrescente-se no artigo 2º, após a expressão, fica autorizada a expressão nos termos do parágrafo 2º do artigo 7º da lei nº 20.807, de 2013. Este é o parecer, em discussão, parecer. Encerra-se a discussão, em votação, parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei nº 3.968, barra 2016, do deputado Rogério Correia, que institui a política estadual de convivência com o semiárido e o sistema estadual de convivência com o semiárido e da outras providências. Na condição de relator, passo a emitir o meu parecer. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei... Não, não. Me dá o projeto do Rogério, por favor. Não tem, gente. Não tem. Oi, Rogério. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei 3.968, barra 2016, de autoria do deputado Rogério Correia, a proposição em epígrafe institui a política estadual de convivência com o semiárido e o sistema estadual de convivência com o semiárido e da outras providências. A Comissão de Constituição e Justiça, em análise preliminar, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do substitutivo nº 1 que apresentou. Posteriormente, a Comissão de Agropecuária e Agroindústria, ao analisar o mérito da matéria, opinou pela sua aprovação na forma do substitutivo nº 2 por ela apresentado. Por sua vez, a Comissão de Administração Pública se manifestou pela aprovação da matéria na forma do substitutivo nº 2 da comissão anterior. Vem agora a proposição a esta comissão para dela receber o parecer nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, parágrafo 7º do regimento interno. Em seu exame que compete a esta comissão, qual seja, proceder à análise da repercussão orçamentária e financeira do projeto, verificou-se que a proposição original contém dispositivos que potencialmente podem criar despesas para o Tesouro Estadual. Porém, essa situação não se vislumbra em relação aos substitutivos apresentados, pois ambos cuidam de princípios, diretrizes e objetivos que, por sua natureza, não têm a capacidade de criar ônus imediato ao erário, já que não contemplam autorização para realização de despesas. Cabe ressaltar que o estabelecimento de princípios e diretrizes não são apenas figurativas, mas determinam a responsabilidade do gestor de persegui-las guardadas as limitações quanto à disponibilidade orçamentária e financeira, que deve ser dimensionada de forma a tornar possível o atendimento das diversas demandas sociais. Sendo assim, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 3.968, barra 2016, em primeiro turno, na forma do substitutivo nº 2, apresentado pela Comissão de Agropecuária e Agroindústria, e pela rejeição do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Este é o parecer, em discussão o parecer, não havendo quem queira discutir, inserce a discussão, em votação o parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Projeto de lei nº 5.389, barra 2018, do Tribunal de Justiça, que altera os quadros de provimento em comissão e de provimento efetivo da Secretaria do Tribunal de Justiça Militar e das Secretarias de Juízo Militar do Estado de Minas Gerais, previstos na lei nº 16.646, de 5 de janeiro de 2017. A presidência suspende por alguns minutos para entendimento. A ordem do dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições da comissão. Indago aos nobres deputados se há alguma matéria a ser apresentada nesta fase. Não havendo nenhuma matéria incumprida a finalidade da reunião e nada mais havendo a ser tratado. A presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária, desconvoca a extraordinária de hoje às 14 horas, determina a laboratora da ato e encerra os trabalhos.